Oi rapaziada, chegou mais um trampo aqui pra nós, ó Top, mano, isso aqui é uma... esqueci o nome É a Fazer, é a Fazer, é a Facto Isso, Facto, beleza, mano, a nova, né, mano, top Então o que a gente vai fazer, que é parecido com a Fazer, né, mano, 150 É, mano, top Então o que a gente vai fazer, né, rapaziada, a gente vai botar aqui uma proteção Beleza, eu já até demarquei aqui Essa fitinha, eu uso essa fita como proteção pra quando eu cortar, tá ligado, mano Com estilete Em breve aí eu vou estar adquirindo a fita de corte pra fazer esse tipo de trabalho aqui Beleza E... mano, vamos fazer no fibra de carbono, vai ficar top Fibra de carbono, gente, pra você que não quer envelopar o tanque todo E quer colocar só essa parte aqui É um desadesivo mais adequado, porque é um adesivo bem resistente, beleza, mano E também dá um aspecto, uma estética mais legal, tá ligado, um detalhe assim na moto Beleza, então vamos lá Ele também vai querer colocar aqui, como eu não mando a frase que ele disse É... tudo sob controle, né É, vai botar aqui, mano Com o desenho do controlezinho e tal Chave, mano, top demais Então, vamos lá, rapaziada Vamos começar aqui o trampo Segue o vídeo que tem muita coisa boa Nesse vídeo de hoje, beleza? Então, vamos nessa Tchau! 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 Tchau!